É pessoal, episódio final da série, capítulo 6, a última fase aqui do Retorno de Jedi, o nome da fase é Dentro da Estrela da Morte, e está dizendo o seguinte, com a ajuda dos Ewoks, os rebeldes finalmente conseguiram destruir o gerador do escudo da Estrela da Morte em Endor. No espaço, a frota rebelde está sob intenso ataque das naves imperiais e da própria Estrela da Morte. Muitas naves foram destruídas, mas o general Lando Kaurissian já pode liderar o ataque final à Suprema Arma do Império e pilotar a Millennium Falcon no fundo de seu núcleo. Ou seja, sim, parece que essa fase aqui vai ser de nave. Eu não lembrava que esse jogo terminava assim, eu achei que terminaria com a batalha do Luke contra o Darth Vader, e depois o Darth Vader ia acabar lutando contra o próprio Lord Sith, que é o Imperador Palpatine. Só que acabou não acontecendo isso, eles colocaram a última fase como uma fase de nave mesmo. E aí, logicamente, essa Estrela da Morte vai ser destruída. Isso aí é mais do que lógico, né? Dificilmente um filme acaba com os vilões sendo vencedores. Eu acho, inclusive, que pouquíssimos jogos... Pouquíssimos jogos não, né? Perdão, mas... Há pouquíssimos filmes que são assim, né? Que... Quem acaba sendo vitorioso é... É o vilão, isso é muito raro mesmo. O jogo tá travando demais, vocês devem estar observando aí pelo som, o som tá muito esquisito. Isso não é nada normal, esse som que tá tendo ali. Eu só pego o quanto antes aqui a munição, ó, com a Millennium Falcon, aí a gente ataca ali. Mas é de se esperar, né, que o fim da fase seria justamente, que nem o próprio nome da fase diz, dentro da Millennium... Dentro não, mas... Da Millennium Falcon, não. Dentro da Estrela da Morte, que tá ali ao fim. Totalmente a gente vai até lá e vai conseguir destruir. Tá, consegui pegar a munição, vou atirar aqui o quanto antes. Até então, bem fácil a fase, né? A mecânica da fase, você tem que coletar as munições aqui e atirar no local correto. Só isso. Realmente bem simples, bem tranquilo. E aí, pessoal, fazer o seguinte, tá? Dependendo da duração desse episódio aqui, eu aproveito e mostro uma coisa extra que eu fiquei devendo de mostrar pra vocês. pra vocês, que é mostrar a cantina de Moisésley. Eu não lembro se aqui, em português, eles falam Moisésley ou Moisésley. Mas é isso, eu fiquei devendo de mostrar a cantina pra vocês, aquele local lá de seleção de fases. Tem vários locais lá que eu não mostrei ainda. O local onde você cria seu próprio personagem. O local onde você visualiza os minikits que foram coletados ao longo do jogo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda. E aí, dependendo do tamanho desse vídeo aqui, eu aproveito e mostro. Vamos ver se vai ser possível, né? Torcer pra essa fase aqui ser pequena. Pronto, acertei. Mais um veículo destruído do Império. Ali tem outro aqui. É, pode-se dizer que estamos bem avançados. Estranho que eu achei que eu tinha atirado ali, mas eu não tinha atirado não. Foi um engano meu, amigo. Pronto, já teve a Cascine. É, essa fase aqui tem tudo pra ser curta mesmo. Vamos ver, né? Legal observar que, assim... É, dentre os rebeldes tem vários... Vários tipos, várias raças de alienígenas. Não tem só os humanos. Tem vários, vários tipos. E aí, a esse ponto aí, o Palpatine já foi derrotado. O Darth Vader já morreu, então... Pode-se dizer que o Império já tá destruído mesmo. Não sei se é muito certo falar isso, né? Que o Império já tá destruído. Afinal, a gente ainda vai destruir a Estrela da Morte. Mas quem que sobrou? Sobrou só o comandante lá, só do... Do Império, né? Se eu não tô enganado, acho que só sobrou o comandante. Eu acho, tá? Se eu não me engano. Faz um tempinho aí que eu assisti ao filme, então eu não lembro tudo, tudo, tudo de cabeça, não. Mas acho que é isso. Porque eu vou ter que voltar pra pegar munição, né? Senão não vai ter jeito, não vai dar pra gente avançar. Pronto, acertei. Ah, era pra pegar um minikit, ó. Se eu for lugar, isso aqui não era nenhuma área obrigatória, não. Isso aqui que deve ser obrigatório, essa área aqui. Aquela área passada foi só pra pegar minikit. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia que era isso, eu acabei usando munição pra lá. Nem foi ruim, não, né? Bom, poder dar minikit aí de vez em quando. Essa fase aqui eu já peguei quantos, inclusive? Três, né? Peguei três de dive. Tá bom. Vou pegar um terceiro aqui só por precaução, mas teoricamente só preciso de dois. E olha, nessa parte do filme tem muita nave do Império, muita nave do Império mesmo. O Império montou um exército gigantesco pra batalhar contra os rebeldes. E eles estavam cientes a todo momento que os rebeldes estavam vindo atacar, só que eles subestimaram. Eles acharam que os rebeldes não teriam chance, que o escudo não seria destruído em Endo. Então assim, se enganaram feio. Lembra bastante a primeira Estrela da Morte que foi destruída. Que de igual forma eles acharam que os rebeldes não teriam chance. Então assim, subestimaram os rebeldes e acabaram sendo derrotados. Foi ali, será? Foi, né? Ou não? Não foi nada. Eu atirei e não acertou, sei lá por quê. Voltar pra pegar a minha munição. Ó, peguei um minikit que eu nem sei onde é que tá. Mas tudo bem, né? Peguei e tá bom. Quanto mais minikit, melhor. Gente, cadê o local onde eu peguei munição rosa? Que eu já não sei. Poxa, era aqui. Longe agora, sim. Pegar três, que é o máximo. Ó, peguei outro minikit que eu nem sei onde é que tava. Fim de nada, tô atirando ali na parede. Parece que eu acabei pegando o minikit. Não faz sentido algum. Vambora. Vamo lá. Talvez a gente esteja chegando finalmente ao núcleo aqui da situação toda. Ó. É sim, é o núcleo. É o núcleo. Parte final de filme, então. Ah, eu lembro disso aqui, pessoal. Eu lembro. Caramba, eu lembro dessa parte. É verdade, o jogo termina com essa parte do núcleo. Eu não lembrava direito, mas agora que eu vi, essa parte da minha memória foi meio que desbloqueada. Acabei lembrando que existe essa parte no jogo. Poxa, é difícil aqui você manter suas peças também. Um pouco disso eu não sou atingido. Vou tentar acertar ali. Ó, consegui. Reparem que tem várias coisas aqui... É meio que energizando o escudo. Então eu vou ter que acabar com todas essas partes. Ó. Tô acabando aos poucos, mas tô dando certo. Vamo lá. Triste, hein. Eu vou ter que pegar a munição... Poxa, peguei mais uma vez o minikit. Tô falando que eu tô pegando o minikit que eu nem sei onde. Já que eu acho que eu vou ter que voltar tudo pra pegar a munição rosa, que eu já tô sem. Perceberam que tem uma área ali que eu deixei pra trás? Ó, eu abri a proteção. Beleza, mas eu acho que eu teria que acessar lá primeiro. Eu digo assim, eu vou ter que obrigatoriamente abrir isso aqui, eu acho. E aí pra isso eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que voltar tudo. Vocês lembram? Caramba, eu vou ter que voltar um pedaço. Tá bom, né? Fazer o quê? Faz parte. Bom que é um longo pedaço, mas nada impede de chegar não. Tem alguns vilões aí aparecendo no caminho, mas dá pra chegar legal sim. É, aqui é um desafio você não ser atingido, olha. É um desafio você ser atingido. Não vou dizer que é fácil, não. O bom é que felizmente dá pra pegar o tiro rosa de volta. Vocês viram ali, né? Dá pra pegar de volta quando eu perco. E aí tudo bem, dá pra avançar. Olhem só, felizmente dá pra pegar de volta. Aí beleza, né? Tranquilo. Vamos lá, momentos finais de jogo, hein? Algo que tu indica que isso aqui é o fim. Eu acho que eu acertei, acertei. O que é isso aqui? É um bloco vermelho. Eu acho que eu nem era obrigado então a ir pra cá se bobear. Será que isso? Será que eu nem era obrigado, não? Mas tem que acertar ali o meio, parece, né? Poxa, é difícil acertar isso aqui. Ah, foi, ó, foi. Só atirar agora. Foi. Tá destruído. E aí a Estrela da Morte, conforme aquele outro filme lá, que foi o filme de número 4, episódio número 4, Ela vai ser completamente destruída. Ela vai ser destruída de dentro pra fora. Vai ter uma grande explosão e ela vai ser destruída. Legal que botaram essa parte aqui da fuga também. Pulando, fugindo. Ó, tá aí. Não acabou, não. Poxa, pensei que ia acabar, não acabou, não. Ou seja, tem um longo percurso aí, a gente só quebrando as coisas. Só destruindo o cenário. Mais um minikit, hein? Show de bola. Oitavo de 10 já. Muito bom. O que é isso, gente? Vou ter que voltar todo o percurso. Será que é isso? Já vai ter feito todo o caminho de volta. É por isso que tá demorando. Vou lá pro início da fase, basicamente. Mas olhem, oito minikit de 10, sensacional, hein? Certamente foi a fase do jogo que eu mais peguei minikit. Tá aí, os rebeldes são vencedores. É bem possível que coloquem também a parte final do filme, hein? Que os rebeldes vão fazer uma grande festa. Basicamente, todo o espaço vai ficar em festa. Porque a verdade é que ninguém gosta do Império. Os nativos vão comemorar. Inclusive, eles fizeram a brincadeira aí de colocar capacetes do Império. Aí, os dois vão se beijar. A princesa Leia vai finalmente contar pro Han Solo que o Luke é irmão dela. Então, assim, muito legal, né? Mantiveram bem fiel ao filme. E é legal que ali naquela parte o Han Solo chega a duvidar. Ele pergunta assim, Leia, você ama o Luke, né? Aí, ela fala, claro que amo. Mas aí, depois ela explica. Não, não é isso que você tá pensando, não. Ele é meu irmão. Aí que ela conta que o Luke Skywalker é irmão dela. Aí, os dois, os pombinhos se dão bem, né? O Han Solo e a Leia. É isso, hein? Fase terminada. Última fase do jogo, infelizmente, é isso. O jogo vai dando adeus aqui ao canal. Claro que ainda vou mostrar os extras aí, mas não deve demorar muito, né? Vou só mostrar pra vocês Moisésley. E aí, eu acabo finalizando o vídeo. E com isso, eu também acabo finalizando a série. E conforme o fim do filme, ó. Também seguiu bem fiel. O Luke Skywalker acaba cremando o corpo de seu pai. E aí, seria basicamente uma... Uma áurea do Anakin. Do Anakin Skywalker. E aí, todo mundo comemorando. Falei pra vocês que toda a galáxia comemoraria a derrota do Império. Ninguém gosta do Império. Verdade é essa. Sabem só, tambores. Fizeram, usaram os capacetes de tambor. O Lando se reencontrou com o Han Solo. Olha o Chewbacca todo feliz. E o encontro aí, o reencontro dos irmãos. Luke Skywalker e Princesa Leia. E aí, a áurea do Obi-Wan Kenobi, do Mestre Yoda e também do Anakin Skywalker. Legal que é exatamente assim que termina o filme. Justamente com essa imagem. E eles fizeram igualzinho aqui. Muito maneiro. Agora eu vou só esperar, né? Realmente, eu vou cumprir com o que eu disse pra vocês. Que é mostrar Moisés ali, rapidamente. Mas, de antemão, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Essa série aqui, ela foi muito legal. Realmente foi uma série fantástica. Sem dúvidas, um dos melhores jogos de Lego que eu trouxe pro canal. Sem dúvidas, o jogo que mais me gerou nostalgia. Realmente, foi muito legal trazer esse conteúdo pra vocês. Agradeço a todos aí que deixaram likes nos vídeos. Que comentaram, me ajudaram. Pra que essa série aqui fosse um sucesso. Pra que ela desse certo. E eu vou mostrar rapidamente aqui os locais. Aqui, inclusive, eu modifiquei um personagem. Vocês vão observar aqui. Mas, observem que eu posso montar o personagem que eu quiser, tá? Eu posso escolher a cor da capa. Eu posso escolher a cor da luva. Eu posso escolher que tipo de arma que ele vai usar. Se é um blaster. Se é arma igual a do Chewbacca. Se é uma espada Jedi. Tem várias cores disponíveis. E aí, eu coloquei nessa cor aqui. Porque é uma coisa que eu fazia antigamente. Que era colocar as cores do meu time. Pra quem não sabe. Eu sou o tricolor carioca. Eu torço pro Fluminense. E por torcer pro Fluminense. Eu sempre tive esse costume nesse jogo aqui. De colocar as cores do Fluminense nos personagens. Então, eu fiz isso aqui de propósito. Só pra ficar registrado aqui nessa série. Que era algo que eu fazia durante a minha infância. E que eu acho legal ficar registrado aqui no canal. Até porque. Eu acho que é bom vocês. Terem um pouco da experiência, né? De saberem quem é a pessoa por trás aqui do canal. E aí, saibam, né? Que eu era... Que eu era não. Eu sou o torcedor do Fluminense. E eu costumava fazer exatamente isso. Quando eu era criança. Ou seja, colocar... É o traje ali com as cores do meu time de coração. É que eu posso editar o nome dele. Que é bem legal também. Eu vou sair. Então, aqui a gente tem a opção de... De customizar dois personagens. Da maneira que a pessoa bem quiser. Aqui tem a loja de itens. Que, inclusive, eu já comprei coisas também. Mas eu acabei não mostrando pra vocês. Eu vou ver se eu adentro aqui pra mostrar pra vocês. Mas temos personagens compráveis. Dentre eles tem até o... O Boba Fett. Que, se eu não me engano, eu até comprei. Ou não comprei. Eu não lembro se eu comprei. Ah, comprei sim. Ele era um personagem caríssimo, tá? Eu comprei. Eu acabei não mostrando em série pra vocês. Porque o vídeo tinha ficado... Grande demais. Eu acabei resolvendo cortar. Mas perceba aqui que eu posso comprar coisas. Então, eu posso comprar um Imperador. Que deve ser o Imperador Palpatine. Ele é bem caro. Ele custa R$275. Temos aqui o Almirante. Temos um Droide. Temos o Ben Kenobi. Tem vários personagens, né? Eu acabei de ver que tem várias coisas pra serem compradas aqui. Ó, até mesmo os Droides que mal aparecem no filme. Ó, o IG-88. Sem falar de outras coisas, olha. Nem dá pra comprar naves. Muito legal mesmo, ó. Soldado Rebelde. Soldado de Assalto. Piloto Imperial. Vou comprar um personagem aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Basicamente, eu vou usar as peças que eu coletei ao longo das fases. É assim que funciona. Vou comprar aqui, ó. O personagem do Polvo da Areia. Então, eu gastei meu dinheiro. Aí, se a pessoa quiser liberar tudo. Fatalmente, ela vai ter que rejogar as fases várias e várias vezes. Tentar fazer uma boa quantia. Em dinheiro. Que, no caso aqui, o dinheiro são as pecinhas. Pra aí poder comprar tudo. É uma tarefa um pouco difícil, tá? Não vou dizer pra vocês que é fácil, não. Mas é uma tarefa possível. Aqui temos dicas que eu poderia comprar. Se eu quisesse ler. Coisa que eu não acho interessante. Temos aqui extras. Que são coisas bem legais. Inclusive, aqui tem um extra, olha. Que eu devia ter comprado. E eu devia ter colocado no episódio 5. E eu não lamento ter feito isso. Que é o fato do Chewbacca carregar o C3PO. Isso aqui é uma coisa que acontece lá no quinto filme. Da franquia. E eu achei que aconteceria no jogo. Eu lembro que eu cheguei a comentar pra vocês. Que eu lembrava do Chewbacca levar o C3PO. Mas eu não sabia como. E eu acabei descobrindo que é um extra. Eu teria que comprar isso aqui. Mas seria muito legal ter equipado isso aqui. Quando eu joguei o quarto filme. O quarto não. O quinto filme. Que aí ficaria bem fiel, né. Infelizmente eu acabei não comprando na época. Mas é isso. É um extra que você ativa aqui no menu, tá. Vou até mostrar pra vocês. Aqui é um local pra você inserir macetes. Aqui é pra você visualizar os blocos dourados. E aqui é pra você rever. As cutscenes do jogo, tá. Mas vou mostrar pra vocês, olha. Basicamente quando você compra um extra. No caso eu comprei lá aquele do Chewbacca. Carregar o C3PO nas costas. É só ativar aqui, tá. É bem fácil, ó. É só colocar liga aqui e pronto. Você pausa o jogo, vai em extras e ativa. E aí teoricamente se eu visualizar o Chewbacca aqui em algum local do cenário. Ele talvez esteja com o C3PO nas costas. Talvez, tá. Bem, não pensem que acabou. Eu sim já estou pra finalizar o vídeo. Mas antes eu vou ir pra parte de fora. Não sei se vocês sabem disso. Mas tem toda a parte de fora aqui. E é justamente na parte de fora que nós visualizamos os minikits que nós pegamos ao longo do jogo. Então aqui, ó. São os dois minikits que eu acabei pegando nessa fase. Se eu completasse os 10 minikits de cada fase, eu conseguiria montar as figuras completas de cada fase aqui, entendeu? E assim, muito legal, né? Muito legal que eles se preocuparam em fazer a parte de fora de Moisazly. E ficou bastante bem feito. É uma parte que o jogo tá travando um pouco, né? Você já está observando aí pelo vídeo que o jogo tá assim travando um pouco. Essa parte aqui é bem pesada. O mapa é bem extenso. Mas convenhamos que ficou bem legal, né? Ficou bem bacana. Poxa, eu queria mostrar o Chewbacca com o C3PO nas costas. Eu não sei se ele vai aparecer aqui em algum local. Tô quase adentrando uma fase só pra mostrar isso pra vocês. Aí eu finalizo a série. Aí eu vou fazer isso, vai. Vou fazer isso pra poder mostrar pra vocês. Seria muito injusto terminar a série sem mostrar isso pra vocês. Vou aqui então pros momentos finais do jogo. Inclusive aqui tem uma fase. Que é uma fase extra. Que eu não posso jogar. Ao menos eu acho que eu não posso, tá? Não tenho certeza se eu posso jogar ou não. Eu teria que visualizar depois. Mas se for possível jogar, quem sabe eu até trago como episódio bônus da série. Mas sim, a princípio a série tá finalizada aqui, tá gente? Deixa eu ver, acho que eu vou colocar aqui, vai. Vou nessa fase aqui, vai entrar rapidamente. Vou selecionar o jogo livre. E eu vou colocar diretamente o Chewbacca. Só pra gente visualizar o C-3PO nas costas dele. Bem, tá aí, olha só como é que ficou. Ficou muito legal, né? Muito legal mesmo o Chewbacca com o C-3PO nas costas. Super fiel. Até porque é justamente nessa parte aqui do filme que isso acontece, né? Então ficou muito legal mesmo. Eu sinto que agora sim a série está completa. E ficou bem completa. E nada mais justo também do que mostrar pra vocês que eu posso selecionar a qualquer momento, qualquer personagem, apertando o L1 ou o R1. Que é inclusive a dica que o jogo está me dando ali. Então é isso aqui que é o modo livre, tá? O chamado modo livre do Jogos Lego. É você rejogar a fase, mas tendo a opção de selecionar qualquer personagem a qualquer momento que você bem quiser. Então eu posso jogar até com Boba Fett. O Boba Fett voa, inclusive. Olha só que legal. Então assim, pra quem gosta de jogos Lego, rejogar o modo livre é muito interessante. Eu recomendo sim. Mas é isso, tá, gente? Eu vou realmente terminar o vídeo por aqui. Agradeço a todos aí que assistiram essa série. Talvez sim, tenham episódios bônus. Mas se tiver, provavelmente eu vou trazer no momento futuro do canal. Não por agora. E até o próximo vídeo. Até a próxima série. Muito obrigado mesmo. Tava a todos que acompanharam.